Coisas que um viado não diria para um pinguim. Parece o picolé de chuco todo. Também tá assado, amor? Nossa, amei o smoking! Gente! É a primeira vez que eu vejo uma piroca tão bem vestida! Lugar lindo, né? Neve só tinha passado no cu. Pinguim! Logo, assume! Sai do arco... quer dizer, sai da geladeira! Ok, um viado e um pinguim. Cadê o resto da piada agora? Pinguim... Sou um hobby! Ah, happy future! Os piores vilões do mundo! Eu sou o irmão mais velho! E eu te darei meu cu até você morrer! E agora que você está preso, James Bond, eu vou explicar todo o meu plano maligno para dar tempo de você com você! Não, 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 Tony da Lua! Aquela era Ruth! Eu tive poucas relações de amizade com o Carlinhos Cachoeira! E você então tocará o dedo no fuso de uma roca e vai doer! E não vai entender o que é fuso ou fuso! E você vai tocar o dedo no fuso de uma roca e não vai entender o que é fuso ou fuso! Coisas que o português não diria para o brasileiro! E conhece o que é o teatro do brasileiro? Opa! Mas agora que nós chegamos, foram embora o viado do Pinguim! Não gosto de sotaque é que vocês fazem meio esterotipado! Não, não, meu nome é Maria, você conseguiu o caso do bigode! Quer slungen? Wundenbach! Fein! Até hoje acham olhar a tela da Vera Cruz! Fica porra! Caralho da Vera Cruz! Fica porra! Ai, paz, que entenda que hoje eu vou sentar tudo isso, acho que o demônio está tudo isso! Aaaaaaaaaaaa! Então vi! Nós que somos burros, não é? Vocês elegiram cola ou vozinha garotinha? Arnold Smith Já viu esta versão que fizemos? É assim, ó Deliciário É assim, ó